E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, hoje vamos fazer um react sobre a entrevista no pós-jogo do Abel, né? O Abel falou aí sobre os garotos, o Abel falou também sobre a torcida, sobre o time, né? Ele deu aquela palavra, né, de agradecimento também à torcida, né? Pela torcida abraçar o time, comemorar, vibrar, participar, independente se o time está vivendo uma grande fase ou não. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou? Olha aí. Mas agradecer acima de tudo aos nossos torcedores a confiança que têm neste elenco. Eu gosto muito cada vez que vejo os nossos jogadores aí fazer um corte e os nossos torcedores aplaudem como se fosse um golo. Isto é místico, isto é identificar-se com os valores da nossa equipa e estes jogadores através do seu trabalho, da sua dedicação. Eu já disse, não sou o melhor treinador do mundo, não temos os melhores jogadores do mundo, mas fazemos de tudo para ser todos os dias melhores e para lhes dar estas alegrias como foi hoje, mesmo no último apito. Olha, assim, se contarmos o Kaique e o Mateus, são 11 jogadores dos 24 que temos hoje no nosso elenco. E mais o Kevin que anda agora neste momento, subiu, anda na bolsa, joga em cima ou treina em cima e joga embaixo. Isto foi o que aconteceu com todos eles. Foi o que aconteceu com o Garcia, foi o que aconteceu com o Naves, foi o que aconteceu com o Vanderlaa que treina comigo desde que eu cheguei. As pessoas não sabem, o Vanderlaa treina connosco desde que nós chegamos. O João João começou a treinar connosco de forma seguida, há dois anos, e o Luís entrou há mais ou menos 4, 5 meses. Estava a fazer uma recuperação de uma lesão que tinha, trouxemos-o para o CT, para o Núcleo Saúde e Performance, e quando comecei a vê-lo treinar connosco, fiquei impressionado com as capacidades que ele tem. A própria o Hendrik, as pessoas, eu continuo a dizer, nós exigimos desses jogadores como se fossem o Zé, o Gomes, o Murilo, o Arthur. Eu só em pensar que eles têm um ano mais do que a minha filha mais velha, não te sei dizer qual é o estágio que eles estão, não te sei dizer o que sei que são jogadores com muito potencial, o que sei que são jogadores que nós temos que ter muita paciência, o que sei é que vamos ganhar, muitas vezes com os desequilíbrios deles, com o talento deles, e outras vezes vamos perder por erros deles. E por erro do treinador também, é assim que funciona. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não há nenhuma equipa que lute pelos objetivos que nós lutamos, que lute pelos objetivos que nós lutamos, que tenha tanto garoto na equipa principal. O garoto é moleque, na equipa principal é jogar de forma tão assídua como tem o Palmeiras, mas posso estar enganado. Então, olha aí, o Abel falando, agradecendo, né? Olha, ele trouxe um número interessante aí, né? 11 jogadores da base, que a gente nem presta atenção nisso, né? Mas são 11 jogadores da base no elenco principal do Palmeiras, né? Estão tendo a oportunidade que merecem? Merecem ter a oportunidade que está tendo, né? Então, são perguntas assim que nós, como torcedores, a gente sempre vai estar fazendo o mesmo, né? Mas o curioso aqui que eu quero falar com você é sobre a ira da imprensa contra o Abel Ferreira. Sabe por quê? O Abel, ele tem tido um elo de carinho com a torcida, que tem sido de Abel para a torcida e da torcida para o Abel. A imprensa não tem conseguido entrar, infiltrar nisso e quebrar esse relacionamento. A torcida do Palmeiras tem criticado bastante a Leila Pereira, né? A falta de responsabilidade dela com o investimento em jogadores que o Abel pediu a Leila, pediu a diretoria, né? Ela não fez nenhum esforço de trazer. Até vieram ao público e disseram, afirmaram, né? Que erraram no planejamento, no tempo de fazer a compra, de ir ao mercado, né? E nós é que pagamos o pato com isso. O time sim perdeu rendimento porque aqueles adultos que o Abel aposta neles, né? Os jogadores, eles cansaram. Eles chegaram a um extremo aonde não dá mais para ir, né? Não dá para jogar mais 90 minutos aí fazendo as partidas que fazia anteriormente. É necessário ter reservas à altura. A garotada funciona, mas nem sempre vai funcionar com aquela performance dos adultos, pessoas que têm cabeça firme, né? Como o Abel sempre fala. Gente, o Abel é europeu. A mentalidade dele quanto a garoto é diferente da nossa do Brasil. A gente pensa assim, o garoto está na base, está jogando bem, ele sobe para o profissional e ele vai virar um Pelé na vida. Ele vai virar um Neymar na vida, né? Na verdade, não é assim. Quando vai para a Europa, os europeus pegam esse garoto e levam para um outro time, vai para o aspirante, emprestam, né? Até ele formar uma personalidade, acostumar com o que é ser profissional e aí volta para o time no qual ele foi comprado para exercer a função lá, né? É assim que funciona. E o Abel, ele é europeu. Agora, deixando esse assunto de lado, vamos falar da imprensa. Chico Lang, Flávio Prado, Feto, Mauro Fezes e outros mais aí, né? Aquela Lili, não sei das contas lá da UOL, esses trapos da imprensa. Eles têm feito diligentemente um ataque xenofóbico contra o Abel. Se o Abel tivesse em outro time, por exemplo, o Flamengo, seria assim? Não, claro que não. Sabe por que eu falo? Porque agora está acontecendo uma porradaria no Flamengo e ninguém fala nada. Mas se o Abel tivesse no Flamengo, estaria acontecendo o que está acontecendo agora. Passando pano num estrangeiro que meteu a porrada num brasileiro, num cidadão brasileiro, esbofeteado, espancado por um estrangeiro. Sabe o que fizeram? O Abel, calaram, porque não pode trazer crise para o Flamengo, né? Mas e o Palmeiras? O Palmeiras é aquele velho odiado, né? Aquele velho malhado pela imprensa sem vergonha. E aí? O Abel é palmeirense. Então, mete o sarrafo nele. Fazem atos xenofóbicos contra o Abel. Por quê? Porque isso é para o Abel aprender a escolher o Palmeiras. São ataques em cima de ataques. Simplesmente porque o Abel é palmeirense e tem um elo gigante com a torcida. Nós, os torcedores, decidimos abraçar a causa. Criticamos a diretoria do Palmeiras, mas nós não criticamos o Abel. Porque venceu pelo Palmeiras, vence pelo Palmeiras e vencerá pelo Palmeiras. O Abel, eles falaram, né? Aquele Nilson César aí da Jovem Pan garante que o Abel não vai continuar no Palmeiras em 2024. Ele falou isso, ele disse isso em cadeia nacional. E sabe o que vai acontecer? Ele vai queimar a língua, porque o Abel vai ficar até o final do contrato. Eu não acredito que ele renove. Eu acho até bom se ele for embora mesmo, porque é covardia o que essa imprensa sem vergonha faz com o Abel. Quando eu falo imprensa, eu já dei nome aqui. São esses elementos aí, né? Carentes de atenção, carentes de alguma coisa, eles fazem isso com o Abel. O cara que inovou no Palmeiras, um cara que tem ajudado a sociedade brasileira da forma que o Abel tem ajudado. Com esse livro, com essa arrecadação que ele fez do livro, né? Doando 100% a essas entidades aí. Mas sabe o que eles querem? Malhar o Abel. Querem colocar nas costas do Abel aquilo que eles pensam que Portugal fez ao Brasil no início da colonização. Você já parou pra pensar? Que loucura. Que sacanagem. É muita incompetência desses animais. Eles querem colocar o Abel como o cara culpado. Você viu essa frase, né? O colonizador. Colonizador, cacete, seu bando de otários. Aprenda a respeitar. O cara é um homem, tem sido homem no Brasil, pagando os impostos do salário que ganha. Talvez paga muito mais impostos do que vocês. Que quem sabe, como bom brasileiro, tem feito aquela maracutaia, né? De sonegar, né? Não é novidade pra ninguém. Quem sabe? Mas o Abel, com certeza, como estrangeiro, tá todo mundo de olho nele e ele tem que pagar cada centavo que ganha. Ele tem direito, sim, de criticar o futebol brasileiro, de reivindicar por qualidade no futebol brasileiro. E ele tem, sim, autoridade, moral e conhecimento pra poder dar dicas. E, se tivesse juízo, quem está no comando do futebol brasileiro estaria ouvindo o Abel. Essa é a minha opinião sobre isso. Galera, muito obrigado. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e avante palestra!